Fala galera, beleza? Primeiramente eu gostaria de pedir desculpa aí que o Portugan me pediu faz mais de um mês esse vídeo, mas agora vai sair. Um grande abraço aí meu amigo. Vai rolar hoje bike setup a distância, né? Eu tô aqui em Rondônia, onde eu moro, e vou mostrar um pouquinho da minha bicicleta. Bom, essa aqui é minha bicicleta. Ela tá no modo caveirão aí, toda preta. Ela é uma Windspace. Vou tentar mostrar pra vocês aqui que o quadro dela é fosco, mas vem escrito aqui ó. Windspace. Ela é uma Windspace G2, né? Tamanho L, 56. Eu tenho 1,80m de altura. E ela casa muito bem pra mim. Sobre esse quadro, cara, eu não vi notícias de outros aí no Brasil. Eu importei esse quadro tem quase dois anos. Ele me interessou muito porque é um Formset que cabe pneu 50. Na época eram poucos que cabiam pneu 50. E esse aqui cabe com bastante folga, olha lá. Pneuzão 50. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. E aqui atrás também o Clearance. Não dá pra ver tão bem aqui, mas sobra um bom espaço ali. Aqui deu pra ver melhor. Sobra um bom espaço ainda. E é isso. Esse é o Formset. Ela veio com canote original. Eu troquei por esse canote aqui, que é um canote da Audax. Que eles importavam. Eu esqueci agora o nome do fabricante chinês. É um fabricante chinês. Ele é bem interessante. Vocês estão vendo? É um canote 31.6. E tem essa parte aqui mais plana com um insert de titânio aqui dentro. Que faz com que ela tenha uma flexibilidade, mas uma boa resistência, né? O selim é um Fizik Árgo Adaptive. Eu uso na medida 140 milímetros. E completando aqui na parte da frente, a mesinha é uma Redshift, né? De 90 milímetros. Tá aí. Tem um flexinho bacana também pra melhorar o conforto. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás aí. O guidão. Eu venho testando alguns, mas esse aqui foi um guidão que eu gostei bastante. Ó, mostrando ele aí de cima. E vou mostrar de frente também pra vocês verem o flare dele, né? Ele tem um flare de 36 graus. Esse aqui é um Richey. É modelo Beacon. Tamanho 44. E embaixo... Eu não me lembro agora quanto que ele tem embaixo. Mas o flare é de 36, né? Colocamos as manetes aí bem abertas. E fica numa posição muito confortável. Eu tô usando as fitas da Wolf Tuff. É uma fita bem grossa, bem confortável. Vai muito bem pro gravel. E dentro aqui tem um insert da Redshift também. Que melhora bastante o conforto. E ajuda bastante nessa pegada aqui pra andar mais aero. Fica bastante confortável aqui, né? O meu suporte de Garmin é original da Garmin mesmo, né? Suporte original da Garmin. Eu gosto dele porque ele é bem robusto, resistente. E aqui o suporte da minha lanterninha. Então, terminando aqui de cima pra baixo, né? Uma outra coisa que é bem legal desse firm set é como ele tem bastante furação. Vocês veem aqui, tem três furos aqui. Que dá pra colocar a bolsa de quadro. Aqui ele tem quatro furos. E mais três furos aqui. Então, a gente consegue montar um setup de até três garrafas aqui. É bem interessante. Você consegue colocar uma garrafa aqui. Sobe essa aqui pro andar de cima. E cabe uma terceira garrafa aqui. Então, e garrafas grandes, né? Você vê que ele é bem grande aqui no meio. É bem legal porque cabe uma bolsa de quadro bem grande. Eu tenho uma bolsa que pega ele todo aqui. Que é uma bolsa de 14 litros, né? Ou você pode utilizar uma bolsa grande aqui em cima ainda com duas garrafas. Ou utilizar ele com três garrafas, né? Dessa forma, né? E aqui ainda tem mais as furações com três furos aqui no garfo dos dois lados, né? Que também eu usei agora no Acrosandes com duas garrafas de um litro. Uma de cada lado aqui. Funcionou super bem também, né? E é isso. Acho que... Mostrando aqui da parte de cima do Frameset é isso aqui, ó. Vou dar mais uma passada geral nele. E é isso. Vamos falar sobre a relação agora, né? Os STIs eu uso o STI Rival Access, né? Sem fio. Funciona super bem. Freia super bem. Nunca tive problema com eles. Também tenho... Ah, sei lá. Devo ter quase três anos esses STIs aqui. Esse grupo, né? Esse mullet de Rival com GX. Deve ter quase três anos que eu tenho ele. Muito bom. Pé de vela é o Rival também. Com potencímetro Quark. Nesse caso aqui eu estou usando a Coroa 40, que foi a que eu fiz o Acrosandes. Mas para o Bikeman eu utilizei Coroa 34, né? Aqui atrás o cassete é um XX1. Junto com a corrente também XX1. 10,52, né? Que é um cassete que tem um range muito bom, né? Meu câmbio vai de guerra aí. Um GX nunca me deu problema. Quase três anos. A única coisa que eu tive foi substituição de bateria. Já queimei duas baterias. Uma no Bikeman 2022 e outra agora na Coroa 40. Fora isso, funciona super bem. Nunca tive problemas. E é isso aí. De relação, acredito que seja isso. E logo vem meus pedaizinhos aqui, que eu estou gostando bastante deles. É o ES600, né? Da Shimano. Ele clipa só de um lado. É mais leve que o XTR. E tem uma plataforma melhor do que o XTR. Tem uma plataforma muito boa. Então dá um grip muito bom aqui. Uma transmissão de carga aqui bem bacana da sapatilha para o pedal. Tenho gostado bastante dele. Está super aprovado. E vamos para as... Só completando a relação aqui. Dá para falar do freio, né? Os disquinhos aqui que eu uso, né? Os originais da SRAM. E falando agora das rodas e pneus. Essas minhas rodas eu também tenho elas há pouco mais de dois anos. São rodas que eu importei da China. Com cubos Nova Tech. 24 raios. Essa rodinha tem 30 milímetros de altura. Tem 25 milímetros interno. E ela pesa pouco mais de 1,2 kg. Roda espetacular. Super leve. Gira bem. Agora está começando a dar um probleminha no cubo traseiro. E por isso eu vou substituir por um par de DT Suisse. Não porque esses aqui sejam ruins. Mas é porque eu vou aproveitar a oportunidade de testar algo diferente. Eu importei agora um par de DT 240. E vamos fazer a substituição em breve. Válvulas. Também são válvulas da China. Eu utilizei umas da Session agora há pouco. Que foi a que eu fiz a Crossland. Mas elas entupiram bastante. Eu não gostei. Voltei para minhas válvulas da China com furinho lateral. Que funcionam super bem. Os pneus que estão aqui não são os pneus que eu corro. Geralmente eu corro com os Panaracer Gravel King 50. Mas esses aqui são uns WTB. Que eu estou testando agora. WTB Venturi 50. Também estou gostando bastante dele. Olha o desenho. Bem interessante. Bem bacana mesmo. E é isso. A pressão que eu tenho utilizado nesses pneus. Tanto nesses quanto nos Panaracer. Tenho utilizado 19 atrás. 18 na frente. E eu acredito que é isto. Bom galera. Então esse aí foi o Bike Setup. Para o meu amigo Portuga. E se tiverem mais alguma dúvida. Mande aí nas perguntas. Que eu vou tentar responder a medida do possível. Beleza? Um grande abraço. Fica com Deus gente.